Meu marido é ciumento, tá batendo mó neurose Tá batendo mó neurose Sempre quando eu passo, o seu pescoço tosse É porque a buceta não tem mel, mas você se apaixonou Tu tem que entender que tudo acabou, mas eu sou boazinha Vou te usar a última vez, como tu amou Ouvi-lo, oxe, ouvi-lo Música 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 Sempre quando eu passo, o seu pescoço tosse A buceta não tem mel, mas você se apaixonou Tu tem que entender que tudo acabou, mas eu sou boazinha Vou te dar a última vez, com muito amor Ouvi-lo, oxi, oxi, oxi O Ronaldo tá disfarçando o que tu tá sentindo Tu tem que entender que ele é meu marido Mas eu sou boazinha Vou te dar a última vez, com muito amor Ouvi-lo, oxi, 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 oxi Eu sou boazinha Eu vou te dar a última vez, com muito amor Eu vou te dar a última vez